Eu quero te entender Eu quero te levar pra conhecer Os vales do Senhor Aonde corre o leite, o mel do amor Eu quero a tua mão Fazer morada no teu coração Eu quero estar e ser contigo em Deus Eu quero te abraçar Assim como eu abraço a minha fé Eu quero construir A estrada do futuro desde já Eu quero me unir Na bênção que o amigo vai nos dar Eu quero estar e ser contigo em Deus Ah, Deus queira Que assim eu possa amar Te dar o meu coração Essa é minha vocação Contigo o amor não se acaba Ah, Deus queira Que assim eu possa amar Dar antes de receber Ter paciência e entender Contigo o amor não se agrava Eu quero envelhecer Eu quero envelhecer Estando sempre aqui ao lado teu Contigo até no fim Contigo até quando Deus quiser Os filhos por aí E você sempre aqui ao lado meu No fim será só eu No fim será só eu Você e Deus Ah, Deus queira Que assim eu possa amar Te dar o meu coração Te dar o meu coração Essa é minha vocação Contigo o amor não se acaba Ah, Deus queira Que assim eu possa amar Contigo o amor não se acaba Ah, Deus queira Que assim eu possa amar Te dar o meu coração Essa é minha vocação Contigo o amor não se acaba